Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Transporte Fever 2. E pra esse vídeo, pessoal, a gente vai continuar a expansão que a gente fez no último, né? No último, na verdade, a gente trocou um monte de veículos, deixamos os nossos maquinários, os nossos veículos muito mais atualizados do que eles estão. Aliás, tá cheio de gente aqui na estação, né? A gente pode ver pra talvez dar uma melhoradinha nessa linha. Mas pra esse episódio, pessoal, como vocês viram aí na thumb do vídeo, a gente vai investir em aviões. Isso porque, né? Vou mostrar pra vocês, eu saí aqui da visão de primeira pessoa. Tem 57 pessoas aqui esperando, vamos ver onde que tá o nosso navio. Caramba, nosso navio tá longe, hein? É esse aqui, a gente podia duplicar, né? Essa linha aqui, que é Itaguaí-Pauline, ó. Itaguaí tá aumentando de tamanho, então acho que vale a pena. A gente tava fazendo um milhão e pouco, agora caiu, mas assim que a gente conseguir ter a galera vindo buscar aqui, já vai melhorar. Mas eu tava dando uma olhada, pessoal, joguei um pouquinho em off, bem pouco, tá? E deu uma melhorada aqui em algumas linhas que a gente fez no episódio anterior. Diminui bastante a quantidade de veículos, de maquinário e tudo mais. E vocês podem ver que a nossa melhor linha aqui, ó, é a linha de aeronave, né? Joinville e Manaus, aquela linha que é longe. Ela vem pro lado de cá e vai lá pro outro lado do mapa. E aqui, né, que é onde a gente entrega no último episódio, a gente até deu uma melhorada aqui na linha, né? De tijolo e tudo mais, mas mesmo assim tá sobrando, né? Tá sobrando porque... não é que tá sobrando, né? Acaba se perdendo ali. E o que a gente podia fazer? Marília, por exemplo, né, é uma das cidades que poderia receber esses tijolos. E se tivesse alguma outra, ó, tem aqui a cidade de Paulínia também. A gente poderia, por exemplo, ter um aeroporto aqui que faria, né, esse transporte. E aí a gente já resolveria as duas demandas, né? Ou então um trem, mas eu acho que trem vai ficar muito tumultuado. E como a gente tem tentado, né, não deixar tão tumultuado assim, seria uma opção colocar aqui, né, e aí viria pro lado de cá. Quero ver se tem outras aqui, ó, tem a cidade de Rio Branco também. Todas essas precisam, né, de... desses materiais aqui de construção. O único problema é que, teoricamente, o voo ou mesmo a viagem aqui, a volta seria totalmente vazia, porque a cidade de Manaus não tem muito o que receber aqui dessas cidades, né? Ou que estejam perto. Ó, tô vendo aqui uma oportunidade, porém, aqui não tem como a gente fazer, né? Por enquanto, essas engrenagens, tá muito longe aqui as coisas. Aqui até daria pra fazer, ó, pegar pedra aqui, né, carvão e tudo mais. Tem fácil, mandar pra cá e mandar pra cá. Agora as tábuas, aí seria um problema, talvez pro próximo episódio, né? Uma coisa que tem fácil aqui, ó, são esses materiais de construção. Porém, a gente não tem nenhuma pedreira por aqui que poderia ser utilizada. Infelizmente, ou fechou, né, ou não tem. Mas vamos focar nesse episódio, pessoal. Minha ideia é a seguinte. Vamos vir aqui pra lagarto. Lagarto, a gente vai fazer o quê? A gente vai destruir essa ferrovia. Ela não tá rentável, ela tá perdendo grana. A gente atualizou o maquinário e não faz sentido aqui. É um trajeto bem curto, né? O que a gente pode fazer é trazer mais, pelo menos mais grãos aqui pra essa nossa fábrica. Porque eu quero ter um aeroporto aqui. Esse aeroporto, ele vai servir tanto pra passageiro quanto pra carga, se tudo der certo. Porque aí a gente pega toda essa galera, né, que chega aqui. A gente faz uma ligaçãozinha rápida com o nosso... Chegou até um novo trem aqui. Em 1964, chegou um trem novo ali. Mas, como eu tava falando, aí a gente consegue trazer, né, de dois lugares aqui os grãos. Produzimos aqui. A gente manda aqui pra lagarto. Aqui pra passos do Lumiar. E a gente também manda pra outros lugares. A gente poderia até mandar pra Paulínia. Aproveitando até a nossa linha aqui. Teria que ser uma linha de carga. Ou que se conectasse, né, a nossa malha aqui. Mas vamos começar pensando aqui, né, devagar e tudo mais. Vamos fazer essa parte aqui. Vou pausar o jogo dessa vez. Vamos vender esse trem. Eu só vou esperar ele chegar ali. Porque aí, pelo menos, ele entrega esses materiais. Beleza, pessoal. Vendi. Agora na linha, né, a gente vai excluir essa linha azul aqui. Foi boa enquanto durou. A gente fez ela no começo do jogo. Não sei se vocês lembram. Se não me engano, foi tipo o segundo episódio. A gente fez alguma coisa assim. E ela deu bastante dinheiro pra gente. Mas depois, ela não serve... Agora, né, nesse momento, pelo menos, não está servindo mais. Beleza, pessoal. Primeira parte aqui, resolvido. Segunda parte é... O ideal é que esses caminhões, né, que a gente vai fazer. Eles não passem aqui pela nossa... No meio da nossa cidade. É bom eles saírem aqui por fora. Que assim ficaria melhor, né. Ou por baixo aqui, ou por cima. Eu acho que por cima é um caminho mais curto. E a gente pode fazer uma rodovia aqui de... Uma estrada dessa aqui. Aqui as duas tem, né, 100 por hora. E aí é bom que a gente vai conseguir conectar tranquilo aqui. Essa outra linha também vou tirar. Ela não precisa mais, né. É a linha de comida. A gente precisa ir nela aqui. E também tirar os veículos. Por um breve momento, a cidade vai sentir, né, essa... Esse problema ali e tudo mais. Mas depois ela vai... Vai ser resolvida. Beleza, pessoal. Fiz aqui, então. Agora a gente vai fazer as nossas estações. Mas eu quero deixar um lugarzinho aqui. Porque eu quero... De qualquer... De qualquer jeito, a gente vai ter que entregar um pouquinho mais de grão. Nessa fazenda aqui, né. Isso porque... Nessa fazenda, não. Nessa padaria. Porque acho que só um... Como ele faz dois para um, eu acho que o ideal é a gente abastecer mais aqui. Para a gente conseguir fazer mais pães. Porque como eu falei para vocês, a ideia é a gente mandar esses pães aqui para outros lugares. Para outras cidades. A gente já está abastecendo duas cidades. Mas a gente quer abastecer mais. Uma das cidades que eu pensei em abastecer é a própria Itaguaí, né. Que está desse lado aqui. E ela não recebe nada. Ela está crescendo aos poucos. Mas ela está meio fraquinha ainda. E o bom aqui é que os pães, né. Só a gente entrar rapidinho aqui na cidade, a gente já vai conseguir entregar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um ponto de descarga mais ou menos por aqui, ó. E aí, ele só vem, entra, descarga e já sai fora ali de volta para a nossa cidade. Beleza, pessoal. Fiz aqui as duas, né. Agora a gente vai criar uma linha, né. Mesmo esquema. E o bom é que agora a gente vai poder usar o mesmo veículo para fazer tudo que a gente quer. Vai sair daqui, vai vir para cá. E aí, ele vai dar uma paradinha aqui, ó. Entrou e aí saiu da cidade, entregou a mercadoria e foi embora. Beleza, eu mudei o nome. Agora a gente vai só colocar nossos veículos. E a gente vai precisar pegar os melhores aqui de carga, né. Esse aqui, ó. Leva toda a carga. Vai a 60 por hora. Daqui a pouco a gente vai ter veículos melhores e mais rápidos. Vamos colocar uns 5 aqui para começar. Colocar nessa linha. E vamos ver se já vai começar a chegar. Já chegou um grão. Quer dizer que está funcionando. Daqui a pouco também precisam chegar algumas comidinhas aqui. Mas a fábrica está no momento parada, né. Esperando esses grãos chegarem. E outra coisa que a gente vai fazer, então, aproveitar aqui é, aí sim, fazer uma ligação, né, de trem daqui até aqui. E aqui, pessoal, vou fazer uma conexão diretão na nossa fazenda. Isso porque aqui, ó, é um morro e ficaria muito estranho. E aqui a gente também não pode colocar. Ela tem que se conectar, né, principalmente nessa parte aqui. Então, a gente vai colocar ela aqui. E aí, depois, ela vai fazendo uma curvinha. E aí, a gente até se adequa aqui. E eu já vou colocar os trens aqui de alta velocidade. Aliás, né, essa nossa estação, a gente já tem que colocar trens de alta velocidade. Beleza, pessoal. Consegui fazer aqui. Ficou uma curvinha, né, mas está aceitável. E agora, aqui nesse platô, a gente vai colocar a nossa garagem. Beleza, eu já tenho uns pãezinhos aqui. Está funcionando. Está pegando 10 ali, né, vai vir entregar. E agora, a gente vai colocar um outro maquinário aqui. E aí, vamos ver, né, como é um pouquinho mais longe, é capaz a gente fazer um pouco mais dinheiro. Mas eu vou ser bem conservador aqui no nosso trem, para que a gente não tenha nenhum problema, né, não fique gastando muito. O bom é que aqui a gente pode ter um tipo só, né, um tipo único aqui de trem. Porque ele vai levar e aí, depois, ele vai voltar vazio. Então, ele volta bem rápido. Beleza, pessoal. Vou comprar aqui, ó. Vão ser 13 milhões que a gente vai gastar. Mas se der um pouquinho de lucro, já está valendo. Já coloquei aqui na linha. Vamos ver se vai funcionar. A gente, ó, já está recebendo ali pelo menos um grão. E agora, o que a gente vai precisar fazer, né? A gente precisa melhorar essa fábrica. Na verdade, melhorar não, né? A gente precisa receber, né? Que ela receba muitas coisas aqui. Comece a mandar para outros lugares. Ela está bem devagar, mas eu acho que... Agora, vamos dar uma olhada aqui. Já tem bastante grão. Ou seja, já está na hora de vir aqui, gerenciar. E duplicar aqui, né? Vamos clonar. E a gente vai fazer uma atualizaçãozinha aqui nessa nossa... Nessa nossa estação. Beleza. Os caminhos já estão indo. O nosso trem. Vamos ver se ele está indo pegar aqui. Olha, ele pegou, né? Pegou pouco por enquanto. Mas pegou, né? Já é um começo. É bom que ele está conectado direto aqui. Tem dois problemas, na verdade, né? Que... Primeiro é que ele está indo meio devagar. Vamos acelerar aqui para ver se ele vai chegar na velocidade que a gente espera, né? Essa via, ela comporta até 300 por hora. Ainda não existe, né? Tudo mais um trem dessa magnitude. Mas ele até que está indo. A 75 está razoável. Ele vai fazer a primeira entrega muito fraquinha. Mas as próximas aqui vão ser melhores. Outra coisa que a gente pode aproveitar aqui. É aumentar aqui a plataforma, né? Ou aumentar aqui a parte de carga, né? Porque assim a gente consegue levar um... Uma boa parte aqui, né? Aqui, por exemplo, são 60 itens. Então, acho que eu vou colocar uns por aqui. Que assim a gente consegue armazenar bem. Beleza. Armazenamento aqui não vai ser um problema. Estão chegando vários modelos novos ali, né? Vários veículos. Ele já chegou, já voltou. Não está fazendo uma boa grana, né? Mas nessa volta aqui, ele já vai pegar pelo menos esses 70 aqui, né? Então, já vai funcionar bem. Aqui também tem. Está funcionando bem, fazendo uma graninha. E agora, Paulínia precisa de mercadoria. Deixa eu dar um pause aqui. Porque Paulínia é a primeira cidade que recebe, né? Que precisa do quinto produto. E aqui, mercadoria também vai ser complicado, hein? Eu nem lembro onde a gente faz mercadoria. Aqui a gente tem uma fábrica só, que é a de Ipiracuara. Vamos ver onde que ela fica. Ela fica para o lado de cá. Talvez, hein? Aqui a gente poderia ter uma linha gigantesca, né? Acho que dá para fazer, hein, pessoal? Eu vou tentar fazer isso. Pelo menos colocar um navio aqui. Que ele vai fazer a entrega por navio mesmo, né? Daqui, aproveitar todo esse nosso rio, ó. E ele vai entregar aqui. Que a gente até já tem um porto e tudo mais. Então, esse vai ser bem fácil. A gente vai fazer até agora. Para já começar a abastecer Paulínia. Vai ser uma linha que vai sair daqui. E vai vir até aqui. A gente poderia até ter um ponto, né? De abastecimento, digamos assim, né? Esse navio que vem até aqui. Ele poderia deixar as mercadorias aqui. E aqui a gente pegaria e levaria embora. Seria uma solução, né? Porque aí nessa parada, ele deixa um pouquinho aqui. E ele não volta. Ele deixaria um pouco para essa cidade. E um pouco ali para a nossa querida Paulínia. É uma sugestão, né? Pelo menos é um pouquinho a menos. Ele poderia até deixar aqui, né? Se a gente quisesse ter um outro porto aqui. Mas esse porto aqui é maior? Eu estou na dúvida, hein? Estou com receio de ficar muito navio aqui, né? Trafegando nesse espaço. Mas, por enquanto, vai ser só um. E para eu não me confundir, eu vou colocar aqui. Beleza. Criei aqui. A gente vai vir aqui, ó. Vamos comprar um veículo. Esse aqui é de mercadoria, né? Então, a gente quer que ele seja o mais rápido possível. Vamos ver se tem algum mais rápido, né? O problema é que ele vai 30 por hora. É muito devagar. Esse aqui, né? Ele é um pouco mais... Esses dois, né? São um pouco melhores. Mas não vai ter jeito. Eu vou ter que pegar esse. Eu vou comprar só um. Vou colocar aqui em Paulínia Mercadoria. E vamos ver se vai funcionar. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, né? É ver onde estão essas mercadorias aqui na cidade de Paulínia. E aí, para isso, a gente vem aqui, ó. A mercadoria. Onde que eles querem, hein? Está bem fraquinho ainda. Bom, pessoal. Minha vista ainda não permitiu enxergar onde... Onde eles querem essa mercadoria, hein? Ah, consegui encontrar, pessoal. É bem aqui, nesse meiozinho aqui. E é bom que tem uma estação de trem de carga, ó. Aqui. Que é a de ferramentas. Então, a gente não vai precisar fazer nada. Vai chegar aqui, né? Eles vão receber e vão mandar para lá. Ainda bem que a gente conseguiu aqui resolver. Então, tranquilo. Vamos dar o play. Daqui a pouco a gente vê se isso aqui vai funcionar. Voltando aqui para a nossa cidade de lagarto. E tudo que a gente está fazendo aqui. Vamos ajustar isso aqui, né? Para não ficar essa bizarrice. Bom, esse nosso trem está dando um bom prejuízo. Um milhão aqui de prejuízo. Não sei se vai ser... Se vai ser bom ele não, hein? O importante é que ele está conseguindo abastecer aqui nossa fábrica, né? Então, estão chegando aqui. Ele vai melhorando. Vamos dar uma olhada aqui nos fornecedores. Ó, os dois estão com transporte quase 100%. Consumidor também. O gráfico deu uma caída, né? De fato, era esperado. Mas eu acho que daqui a pouco deve voltar a subir. Eles estão recebendo agora, ó. Receberam tudo. E está voltando. Aí o nosso trem dá um... 200 e pouco aqui. Eu acho que se a gente conseguir ter um maquinário um pouquinho mais rápido, ou talvez um... Menos vagões aqui, né? A gente tem que ver exatamente quanto ele vai pegar. Se ele pegar os 90 que ele comporta, beleza. Mas se ele sai um pouco vazio, já não compensa. É mais, né? Ele pega 118 aqui. Vamos ver quanto que ele vai encher. Que é mais ou menos a viagem que a gente vai conseguir saber. Eu acho que dá uns 90. Beleza, foi isso mesmo, pessoal. 90, né? E... E aí depois ele para. Então, se a gente tirar esse, ó. Vamos pagar um milhãozinho. Tem um milhãozinho no bolso. Ele vai chegar lá e a gente vê quanto que ele consegue. É bom que com 90 ele produz mais 45 pães. Ou seja, né? Já é uma boa. Principalmente porque aqui, ó. Eles precisam de muita comida, né? Essa é uma cidade que pede muita comida. Talvez a gente tenha que ver outras formas de enviar esses grãos aqui, né? Agora eu acho que já está funcionando bem. Eu estava pensando, né? A gente poderia fazer uma outra forma aqui de chegar mais grãos aqui. Principalmente dessas fábricas, né? Dessas fazendas aqui. Porque eu estou com receio de colocar aqui os... Um avião, né? Já vai subir de nível. Isso é bom. Eu imagino que subindo de nível produz mais rápido e tudo mais. Estão chegando novos maquinários. 19 milhões ali. Um maquinário. Mas vamos nessa, né, pessoal? Agora o que a gente vai fazer é diminuir a velocidade. E fazer aquilo que eu tinha falado. A gente precisa entregar esses pães para outras cidades. Aliás, né? Aqui também tem uma fábrica de grãos, hein? Que a gente poderia mandar para lá. Bom, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Como eu queria utilizar um aeroporto nessa região, principalmente por conta das ferramentas, a gente vai fazer o quê, então? Aqui eu vejo que Toledo precisa de grãos, né? E a gente não entrega nada. Então a gente vai colocar um aeroporto aqui. E um aeroporto lá longe, né? Que vai ficar aqui, ó. Esse aeroporto, ele vai levar ali... A princípio vão ser mercadorias. Depois a gente pode transformar num aeroporto também ali para levar as pessoas e tudo mais. Mas esse aqui, né? Vai ser uma linha que ele vai... Aqui praticamente não vai fazer tanto sentido igual a outra. Não vamos fazer tanta grana. Por conta da... Por isso que seria bom a gente conseguir levar pessoas, né? Mas... Até por conta da manutenção do aeroporto. Mas aqui ele vai levar grão. Vai trazer os grãos aqui, ó. E aí ele pode levar o combustível. Que a gente precisa ver se uma das cidades precisa. Lagarto precisa. Ou seja, resolvido, né? Ele vai com pão e volta com combustível. Dá pra fazer até um pão assado, né? E aí, isso aqui já vai funcionar. A gente já vai conseguir mandar os pães aqui para Toledo. A gente faz a conexãozinha aqui. Faz a conexão com essa refinaria. E tá perfeito. E o que eu gostaria de fazer aqui também, pessoal, é atualizar essa via, né? Ela é uma via meio tortuosa. O ideal é que a gente conseguisse passar, tipo, uma reta aqui. Destruir, né? Aqui. E passar uma reta. Seria meio roubado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa estrada enorme aqui. A gente vai passar mais ou menos aqui, bem próximo. Aí, quando os carros estiverem utilizando ela, aí eu excluo a outra. É assim na vida real, pelo menos, né? Ou eles vão lá, atualizam, deixam que os carros passem de um lado para o outro e tal. Bom, pessoal, fiz aqui o desvio, né? A galera já tá utilizando. Eu só tô esperando aqui o pessoal ir ali de um lado para o outro e tudo mais. Depois, isso aqui não vai ter esse semáforo, né? Eles vão continuar reto aqui e vão vir até aqui. Aqui, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que fazer um aeroporto bem próximo a essa parte de combustível, a essa estação. para que dê tudo certo, que a gente tá planejando, né? Senão, a gente vai ter que pôr o aeroporto nessa área. Porém, nessa área, né? Seria meio roubado por conta... Também, né? Tudo roubado. Seria meio roubado por conta desse morro que tem aqui. Uma das coisas que a gente poderia fazer é o aeroporto ficar... Deixa eu pegar ele aqui. Ele ficar mais ou menos com a pista assim, ó. Porque aí o pessoal conseguiria, né? De algum jeito aqui. Teria que ser mais para cá. Precisa ver se dá, né? Mas ele ficaria mais ou menos aqui. E aí eles conseguem desviar do morro. Outra coisa que a gente podia fazer é atualizar essa parte aqui também, né? Para deixar já no mesmo esquema. Beleza, tudo atualizado. Agora a gente vai pegar o nosso aeroporto. E vamos ver se ele funciona, né? Ele teria que ficar em um lugar aqui que ele tivesse acesso... Ao nosso... A nossa parte de combustível ali. Então vou ter que fazer alguma mágica aqui para isso acontecer. Bom pessoal, consegui fazer uma gambiarra aqui. Então ela está ligada, né? Na verdade, ó. A gente até tem a nossa linha aqui. Que era uma linha que funcionava. Deixa eu achar ela aqui. A gente vai precisar mudar ela aqui, né? Acho que norte de Patinga, se não me engano. Ela vem para cá. Beleza. Aqui então a gente vai continuar entregando combustível aqui. O nosso aeroporto... Eu fiz um aeroporto de carga e de passageiros. Isso porque, né? Em breve eu pretendo que a gente consiga também fazer... O transporte ali de pessoas. Aqui ficou tranquilo, né? Porque ele sai daqui e ele pode contornar esse morro, né? Dá para ele subir e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma ligação, né? Como eu tinha dito. Que vai sair daqui. Que ele vai levar basicamente combustível. E vai voltar aqui com grãos. E aqui a gente vai precisar colocar o aeroporto também. Nessa parte aqui. E o ideal é que ele tenha acesso, né? Eu vou fazer um acesso aqui. Ainda não sei se ele vai sair mais ou menos daqui. Ou aqui, assim. Eu acho que aqui seria melhor. O ideal é que essa fábrica aqui... Eu não sei se a gente consegue destruir, né? Eu não consigo destruir essa fábrica. Talvez usando mods e tudo mais. Ou colocando alguma coisa em cima, né? Se eu vir aqui, ó. Aqui dá colisão também, não funciona. Então, beleza. A gente vai ter que deixar mais ou menos aqui. E aí eu vou colocar esse. Vai ser um de carga. E depois a gente transforma ele com passageiros também. Mas o ideal é que a gente consiga um acesso fácil aqui. Ao nosso... A nossa fábrica ali de... De processamento de alimentos. Beleza, ó. Pessoal, já tá aqui com acesso, né? Fácil, fácil aqui. E tá também com acesso fácil a essa nossa linha aqui de transporte. Ou seja, tudo pronto pra gente criar a linha. Essa vai ser a nossa linha maior, né? Aqui de avião. E pra voo... Ele tem que dar toda a volta aqui, né? Não tem problema. Ele tem que contornar aqui. Tem que levantar voo. E fazer a voltinha. Beleza. E patinga combustível pães aqui. E patinga Toledo, né? E agora a gente vai dar o play. Vamos vir aqui comprar um... Nosso primeiro avião aqui. A gente tem um avião novo, né? Que aliás, a gente pode começar a utilizar. O saiu em 1946. Versus esse outro, né? Esse aqui leva 14. E esse leva 10. E aqui são dois compartimentos. E aqui é só um. Eu vou pegar ele, né? Ele é um pouco mais caro. Já vamos começar a aquecer essa linha aqui. E ver se vai funcionar. O que a gente espera, né? A gente tem que esperar um pouquinho. E a gente tem que ver aqui, ó. Se a gente tem alguma linha. Que consiga entregar o que eles precisam aqui, ó. Que são os pães, né? A gente vai ter que colocar, eu acho que um ponto de carga aqui. Porque talvez essa aqui nem pegue, né? Então vamos colocar aqui, ó. Que a gente consegue entregar pra essa região. Beleza. Vai passar nessa parte, nessa parte aqui. Vai reto, né? Deixa o que precisar lá. E volta. E aqui a gente vai ter que fazer o mesmo pros combustíveis. Beleza. O jogo não tinha entendido direito aqui essa paradinha. Mas agora entendeu. Logo mais eles já vão começar a receber de novo os combustíveis daqui, né? Que a gente espera que apareçam. Não só combustível, né? A gente espera que o avião volte ali com os pães. Aqui já tem, ó. Já tem um pouquinho de combustível. Agora o que a gente vai ter que fazer é nessa outra parte aqui. A gente vai ter que ver se o nosso caminhão entrega, né? E se tem aqui um ponto já disponível pra receber o combustível. Que na verdade é aqui, ó. A gente vai ter que fazer uma outra mudança, né? Vai ter que sair os caminhõezinhos daqui. Aí vai ser um caminhão único que vai deixar o combustível mais ou menos por aqui. E aí a gente pode criar uma linha nova, né? Olha, pessoal, a princípio aqui já deu certo, né? Já tá com combustível aqui. Então já tá com 20 e tantos combustíveis. Já dá pra gente mandar até mais um avião, hein? Porque ele só leva 14, né? Vamos colocar mais um. Ele já vai sair daqui abastecido. E aí a gente pode até acompanhar essa viagem. E aí a gente faz a volta ali vendo se deu certo. Já vamos entrar aqui então. Espero que vocês curtam, né? Nosso passeio aqui que o voo também não fique muito longo. Mas pelo menos a gente consegue curtir aqui e passar pelo nosso mapa e tudo mais. Eu só vou dar um cortezinho pra tirar minha câmera e vocês conseguirem ver o nosso mundo aqui de um jeito legal. Na verdade teve um problema, hein? Ele levantou o voo e já voltou, né? O que aconteceu? Será que ele vai carregar? Estranho, né? Vamos ver. Ah, é isso mesmo. Ele voltou pra carregar, né? Deu só aquela famosa arrematada ali. E agora já tá chegando um outro. O ideal é que ele já chegasse com os pães, né? Mas eu acho que não vai dar certo. O que eu quero fazer então antes da gente fazer o nosso voo, que será o nosso voo e a gente finaliza o vídeo. Eu quero ver se tem os pães, né? Se os pães já estão naquele nosso aeroporto. E já estão, ó. Como vocês podem ver, tem nove pães, ou seja, cadeia produtiva aqui funcionou perfeitamente. Chegaram vários boings. A gente tá em 1968, quase 1970. Então vamos pra lá. E a gente vai fazer a nossa viagem aqui. Eu vou tirar minha câmera, pessoal. Então, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais. Foi bem legal ter construído esse nosso aeroporto aqui. Toda essa logística. No próximo episódio eu conto melhor tudo o que a gente fez. Mas a gente encerra então esse passeio, né? Esse vídeo, na verdade, com o passeiozinho por aqui. Tem muito mais coisa pra gente fazer. A gente tá só em 1970. A gente ainda vai jogar pelo menos por uns 50 aninhos aqui no Transporte Fiverr 2. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.